E agora a gente fala de vacina contra a Covid-19, que pode ter um novo grupo prioritário aqui em Manaus. O anúncio foi feito ontem pelo prefeito Davi Almeida, a gente vai conversar agora ao vivo novamente com a Samara, que vai trazer os detalhes. Samara, de acordo com essa proposta do município, da prefeitura, quem é que pode passar a integrar essa nova lista aí de vacinados? Emanuel, professores da rede municipal de ensino e além dos professores da rede municipal de educação, cobradores e motoristas que atuam no transporte público já podem aí ser os próximos a serem imunizados. O prefeito de Manaus, Davi Almeida, informou que foi solicitado à Procuradoria-Geral do município, junto com a Justiça Federal, para incluir esses profissionais, para que eles consigam acelerar a imunização desses trabalhadores que atuam diariamente com um grande número de pessoas. Inclusive, já foi solicitado, de acordo com o que foi informado durante essa coletiva, a Secretaria Municipal de Educação, a SEMED, uma nova nota técnica com o nome de todos aqueles profissionais que já retornam às salas de aula no próximo mês, no mês que vem. Então, agora fica só no aguardo dessa nota técnica com essa listagem, com esses nomes. Vale destacar que aproximadamente 2 mil profissionais que atuam na educação, eles já foram vacinados da rede municipal, lá naquele estudo do COVAQ em Manaus, com as doses que foram doadas pelo Instituto Butantan. Mas ainda existem mais de 5 mil profissionais da área da educação que precisam ser imunizados. Então, a gente fica só no aguardo dessa nova nota técnica que vai ser disponibilizada pela SEMED, essa listagem. Agora, fora essa nota, o prefeito de Manaus, Davi Almeida, afirmou que existe um estudo para que o Ministério da Saúde libere, para que ele autorize a imunização também dos motoboys, aqueles motoristas que trabalham com delivery, e também os servidores municipais de limpeza pública, que são os garis, e atendentes de farmácias e drogarias, que também atuam diariamente com uma grande quantidade de pessoas. E a expectativa, claro, que é que o Ministério da Saúde, de fato, deu sim, bata o martelo, deu essa autorização, e que essas pessoas já sejam, comecem a ser vacinadas com o próximo lote de vacinas que vai ser enviada pelo Ministério da Saúde. Emanuel? Obrigado, Samara, pelas informações.